Vamos supor que temos um arame com 100 metros. Este arame aqui mede 100 metros. Agora vamos supor que nós fazemos um corte neste arame. Fazemos aqui algures um corte, claramente que vai dividir o arame em duas partes. Com esta parte aqui do lado esquerdo, nós vamos construir um triângulo equilátero. Um triângulo com os lados todos iguais. Com esta parte aqui do lado direito, nós vamos construir um quadrado. Vamos construir um quadrado. A questão que eu tenho para vocês e também para mim é onde é que nós temos de fazer este corte para que a soma das áreas do triângulo e do quadrado seja a menor possível. Então, para resolver este problema, vamos considerar uma variável. Vamos considerar o comprimento deste pedaço aqui amarelo, do primeiro pedaço. Claro que se este pedaço aqui tem comprimento X, como todo o arame tem comprimento 100, então o que resta, o que sobra aqui deste lado, vai ter comprimento 100 menos X. Por outro lado, se o comprimento deste pedaço de arame é X, quer dizer que eu vou poder fazer um triângulo equilátero com lados que medem X sobre 3, ou seja, divido esta quantidade aqui em três partes, e portanto este lado aqui vai medir X sobre 3, este aqui vai medir X sobre 3, e este lado aqui vai medir também X sobre 3. Por outro lado, aqui este quadrado vai ter lados que são um quarto deste comprimento, porque eu tenho que dividir, este dá-se em quatro partes iguais para ter quatro lados iguais aqui para este quadrado. Então, este lado aqui vai medir 100 menos X a dividir por 4, e este aqui também mede 100 menos X a dividir por 4. E agora já fica fácil de determinar, de escrever a área aqui deste quadrado em função de X. Basta multiplicar estas duas quantidades. Aqui não é assim tão óbvio. Ou seja, como é que nós podemos obter a área deste triângulo em função aqui do lado, do comprimento do lado? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Então vamos considerar aqui um triângulo equilátero genérico. Ou seja, vamos considerar aqui um triângulo. Vamos supor que S é o comprimento deste lado, S é o comprimento deste lado, e S é também o comprimento deste lado. Nós sabemos que a área de um triângulo vai ser o quê? Vai ser 1 meio vezes o comprimento da base vezes a altura. Então, e o que é a altura? A altura vai ser o comprimento deste segmento, que vai ser uma linha que vai deste ponto para este segmento, de forma a fazer aqui um ângulo de 90 graus. Isto aqui vai ser a altura, vai medir H. Então, esta área agora, eu posso escrevê-la como sendo 1 meio, vezes o comprimento da base, que neste caso é S, vezes a altura, que neste caso é H, seja lá o que H for. Então, o que nós queremos agora é escrever H em função de S, para que a área fique escrita toda em função de S. Ora, o que nós sabemos é que quando nós traçamos aqui esta altura, ficamos aqui com um triângulo que tem aqui um ângulo com 90 graus. Este lado aqui vai medir S sobre 2. E, portanto, nós podemos utilizar o trema de Pitágoras para calcular H em função de S. Então, pelo trema de Pitágoras, este cateto ao quadrado, H ao quadrado, mais este cateto ao quadrado, S sobre 2 ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa ao quadrado, ou seja, igual a S ao quadrado. E isto é equivalente a H ao quadrado, mais S ao quadrado sobre 4, igual a S ao quadrado. O que também é equivalente, reparem que nós queremos agora resolver em ordem H, é a mesma coisa que ter H ao quadrado igual a S ao quadrado menos S ao quadrado sobre 4. E agora podemos fazer aqui esta subtração. Reparem que nós até podemos pensar que temos aqui um 4 e aqui um 4. Então, fica 4S ao quadrado menos S ao quadrado. Então, ficamos com H ao quadrado igual a 3 vezes S ao quadrado sobre 4. E agora, se passarmos raízes quadradas de ambos os lados, vamos ficar com H igual a mais ou menos raiz quadrada desta parte. Reparem, vai ficar raiz de 3, aqui embaixo vai ficar raiz de 4, mas raiz de 4 é 2, e a raiz de S ao quadrado vai ficar S. Vamos ficar com raiz de 3 vezes S sobre 2. Claro que, algebricamente, obtivemos duas possibilidades para H, mas não nos podemos esquecer que H é a altura aqui deste segmento, portanto, é um número positivo. Então, a solução negativa aqui não faz sentido. Temos que H é igual a raiz de 3 vezes S sobre 2. E podemos substituir aqui. Vamos ficar com área igual a 1 meio vezes S vezes raiz de 3 vezes S sobre 2. E agora, podemos simplificar aqui esta expressão. Este 2 multiplica com este 2 e dá um 4 no denominador. E depois ficamos aqui com raiz de 3, raiz de 3, e este S multiplica com aquele e dá um S ao quadrado. E aqui está. Obtivemos a área em função do lado. A área de um triângulo equilátero em função do lado. Podemos agora aplicar aqui neste caso. Então, vamos representar por A de S a soma da área destas duas figuras. Vamos dizer que A de S vai ser a área do triângulo, a área do triângulo, mais a área do quadrado. E agora, a área do triângulo, nós podemos ir buscá-la aqui, esta fórmula. Então, vamos ficar com raiz de 3 quartos, raiz de 3 quartos, vezes S ao quadrado. Mas atenção, o S agora é X sobre 3. Então, fica X sobre 3 ao quadrado. E agora, vamos somar com a área do quadrado. A área do quadrado é mais fácil, é só multiplicar estes dois. O que é a mesma coisa que colocar isto ao quadrado. Então, vai ficar 100 menos X a dividir por 4 ao quadrado. E já está. Temos aqui uma expressão em função de X, em função do comprimento desta primeira parte do arame, que nos dá a área da soma. Nós até vamos enfatizar que esta função aqui é uma função de X. Queremos encontrar o valor de X que torna esta expressão o mais pequena possível. Então, vamos minimizar esta função. Mas isso nós vamos fazer no outro vídeo.